Rapaze, voltamos Deixa eu só comer um hamburgão aqui Porque eu saí e voltei Porque minha instrumenta estava bugada E aí vamos fazer o seguinte Rapaziada, vamos Agora sim É o que eu estava falando com a Cintia A gente vai achar um lugar aqui Para a gente fazer a nossa base Para a gente não ficar fazendo muito em cima Porque Não faz muito sentido, mano Porque o nosso negócio estava tudo ali embaixo Tá vendo? Aí a gente faz aqui em cima Não vai dar muito bom para a gente Então a gente vai fazer aqui Mais para baixo para poder usar Essa ponte, né A nosso favor também Ai, eu vou cair para a queda Minha estamina está acabando Nossa, ela é muito lerda, né, mano Morri Eu vi Eu vi Eu vi isso Caio do meu lado igual bosta Ainda bem que eu estou na cama aqui Mano, nem fudendo, cara Cara, só vi o bagulho caindo que nem bosta Assim no chão Ah, cara Ô, Cintia Esse daqui você faz um corte, mano Eu posto um Posto um short disso aqui na moral, mano Não é possível, velho Ai, Cristo Não é possível Agora, onde caiu o meu lute? Está aqui do meu lado, mano Eu só vi a estamina acabando Ai, cara Isso é foda Até o Carlos está rindo aqui de mim Ai, Jesus Me divirta Caraca Caraca Eu tinha feito hambúrguer pra caramba Eu já comemos muito, hein Por isso que a gente tem que fazer o amuleto de gelo Porque não dá conta de ficar comendo hambúrguer, não Poxa, eu queria tanto fazer a casa aqui Agora ele está deixando Será que estava bugado? Faz ali em cima, então Vê se dá daquele lugar que a gente estava ali Não precisa ser Aqui, aqui, ó Aqui, ó Vem cá Ixi, tem lobo normal aqui, cara Que loucura Ué, então será que aqui vai contar com o gelo? Suco, glub Vamos ver se aqui está contando Terra gelada está contando Olha lá, já ganhamos uma construção nova Ai, que loucura, mano Antes não estava dando, agora foi É Então é isso, rapaziada Conseguimos construir a parada aqui Vamos Vamos quebrar só essas paradas em volta E aí depois Fazer uma casinha Quebra o É, quebra aquelas camas ali, mano Vamos fazer a cama aqui E o servidor vai ser reiniciado em 53 minutos Ô, Cintia, você me ouviu? Aham, sinal de que a gente já está há muito tempo aqui Não, não É da cama lá, para quebrar a cama lá Aham, vou quebrar Vou fazer aqui Tem que fazer uma cabaninha, pelo menos, para Não ficar na chuva e O NPC vai aparecer aí já já Aí a gente bota ele para coletar recursos Que aí, quando a gente voltar aqui Já tem alguma coisa Faz uns baús aí também E... Coloca tocha e hambúrguer Se a gente morrer Já volta, né? Pelo menos para sobreviver um pouquinho Isso é bom Caralho, tinha que ser mais fácil de quebrar essas porra, velho Caralho, já chegou o Panavila para o nível 2 Aí sim Mas eu acho que depois a gente pode Quando a gente desbloquear as paradas tudo São quantos aqui, mano? É deserto, aquele lugar que a gente está Frio aqui, né? O gelo Já dá para fazer uma casinha dessa Eu preciso ir de vinha Vamos, bala não Ajuda aqui, caralho Bala não, preguiçoso Tem um monte de vinha aqui, velho Que eu estou quebrando aqui o bagulho Eu peguei umas aqui também Vou pegar pinhal aqui Que vai precisar desse pinhal gelo Isso aí vai quebrando Vamos, bananão Ajuda a nós, caralho Vamos, bananão folgado, cara Pô, mas a gente está morrendo igual o boss do meu lado Puta que eu pariu Foi sensacional, mano Caralho, eu só vi o bagulho caindo Ah, foi bom demais isso Meu Deus Tá, vamos ver aqui O que você está construindo aqui, mano? É uma casinha Para botar a cama E fazer o bagulho Ah, não queria muito bem Que você construísse exatamente aqui Mas tá bom Não, essa casinha aqui é pequena Nossa, precisa de muita vinha Aham, o que, cara? Pô, pare de ser chato Desportável Vou construir um negócio aqui já, mano Para a gente já deixar Esquematizado depois Aí, vamos supor Se eu vier para cá Eu tenho que vir aqui nessa cama E colocar que ela é minha, né? Para eu reviver aqui Aí, se eu for para outro lugar Eu vou e... E assim vai Pô, não é possível Que esse filho da puta Mete a porta Ah, não tem Puts Caralho Você tem Aquela madeira Feita lá? Tá bom Nossa, eu vou ter que fazer uma máquina aqui, mano Tenho 15 Dropa aí para mim Deixa eu ver se funciona Mas eu acho que a gente vai ter que fazer Essas construções nos lugares, tudo, mano Ah, é a máquina de cortar madeira A mesa de fabricar as coisas É o que é que eu uso Tá bom Tem Eu vou ter que fazer E aí Eu vou ter que fazer E aí 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 Pô, o cara é folgado, hein, mano Nem construímos o bagulho, o cara já tá aqui pedindo arrego É, já tá querendo morar Vai trabalhar, desgraçado Caralho, bananão, você tá me atrapalhando pra um cacete, mano Chato pra caralho você, hein, mano Obrigado, hein, porra, tomar no cu na ajuda não atrapalha Pronto, fizemos um palácio Bora ver se Bota as caminhas aqui do lado Deixa eu papar aqui É, tá, aqui Beleza Ok Ok Tem que construir aquela merda Pra finalizar só os bagulho em volta aqui Vou mostrar aqui Fechou Fechou É isso Deixa eu ver onde que tá o bagulho Tá aqui em cima Não tem material pra fazer baú Depois tem que trazer material pra fazer baú Acho que eu vou fazer Vamos lá Eita, carai Boa Acho que daqui já dá, né Eita, carai Deixa eu ver se alguém novo Tá prega Ué Caralho, que lag que deu aqui, mano Meu Deus Traz uma cama ali pra tu Porque se acontecer alguma coisa Tá sem a cama Olha, que loucura, hein Você tá com madeira, hein Falou nada, acabou Carai, tamo falido Ah, esqueletão Chato pra cacete Até esse bicho tá forte É que ele tá com o escudo, gente Pelo amor de Deus Vocês tão batendo tudo no escudo dele Vai um do outro lado e bate lá do outro lado Caralho, tá dropando um escudo verde, mano Que isso Caralho, vai tomar no cu, mano Depois a gente tem que fazer uma casa aqui pra poder fazer a máquina Puta, que merda, mano Puta, cara Pior que é que essa merda não dropa madeira É, pra dropar madeira tem que ser... Nesses troncos caídos aí Nossa, tá vindo mais esqueleto desses com coisa Caralho, para de reclamar Fica pra perto do foguete Pior que é que é pra gente farmar... Nossa, tamo fodido, velho Nossa, lasqueira Falta muito? Vai emendar? Hum Vou ver agora Desculpa Fica 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 Vamos lá Salvador Vivo Vivo R Bert 11 Legal O cara tá muito bugado essa merda Mano, eu caí de novo Lembra outra vez que eu construí o bagulho e caí? Uhum De novo Vem, vambora Bora pra casa pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui essas paradas Vamos! Vamos! Vai, banana Vai, banana Vamos para a casa É isso, rapaziada Então conseguimos dar uma farmada A gente formou bastante coisa na real Morreu muito também, graças a Deus Então a gente vai voltar pra casa Vamos ver o que temos de bom pra fazer O que tem de coisa nova Olha só isso, né? Mano, eu fico vendo a galera Tipo assim, mano Realmente a galera não deve ter mais o que fazer na vida, né? Tipo, a galera que constrói umas casas três vezes maiores que as nossas Em todos os cantos Verdade Tipo Vila enorme É, bota tipo Três Bota três negócios pra fazer lá Os itens e tal O cacete em cada ilha Cada Cada lugar que vai É, eu falei tipo Mano, que isso, rapaziada Sai, Carlos Da minha frente Que se eu cair desse lago aqui Vai ser ruim Carlos, pelo amor de Deus Ai, esse dia é foda Caramba, que loucura Caralho, hoje nós exploramos Ah, banana não Filho da puta Quase foi Carlos não quer sair da minha frente Passa na frente dele, pô Opa Tem um boss aqui Deve ser o verde É, o verde quer matar? Ah, não Vamos embora Caralho, esse dia até cumpri Ah, boss verde Ah, nunca mais não Cansei já Porque o que tinha que fazer Com a escama dele Já fez Agora o que a gente precisou É a dobrão Ah, você quer fazer a mais forte Tá certo Filho da puta Quase me derrubou Caralho, quanta coisa tem lá na nossa casa Deve ser os bichos que estão matando lá Ai Ai Esqueci que precisava de estamina nessa merda Caralho, isso é muito burro, meu Não mais burro que assim Tinha que se matou no bagulho Mas tudo bem Não, mas eu tava com estamina quando eu abri Só que aí foi acabando Você, né filha Eu também tava prestando Mas eu tava prestando atenção da minha estamina Pelo jeito você não tava Quando eu comecei a descer Aí pronto Antes de chegar lá já era Coisa boa Aê Coisa boa Agora sim minha gente Cadê ela Coisa boa Bota pra fazer barra de ferro Pra gente ver o que que libera Núcleo brilhante Núcleo brilhante Ah, não tem espaço Deixa eu ser aqui Nossa, cheio de galinha Cheio de osso Mano, como é que eu faço Pra arrancar esses bagulhos Que tá aqui ainda Ah, já cheio Deve estar com o inventário cheio Então, não? É Carlos, vai Vai embora, vai Vai com essa outra coisa Que eu tô fazendo Vai Vou guardar aqui as coisas Caralho, mas tem que fazer mais baú já Puta que pariu Tem um aqui com as conchas Coloca a concha aqui E o osso A garba Uhum Um baú aqui em cima Mano, a gente tem que fazer um baú Pra cada item, velho Na moral, mano Tá muito bagunçado isso aqui, velho Barra de ferro e pinhal gélido faz o baú com 24 espaços Raiz e chapa de mármore Chapa de graninha Chapa de malaquita Agora dá pra gente fazer chapa de malaquita Botei uma safira pra lapidar aqui também Pra ver o que que vai liberar Ah lá, ó Liberou o arco Espada roxa Precisa só Doze barras de ferro Pra fazer uma espada roxa Pô, mas ferro nós conseguimos pegar pra cacete fácil, velho Não é difícil não, mano O caso é que a gente precisa daquele negócio lá pra lapidar, né Mano Sabe o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer mais Mas, tipo, igual eu falei pra vocês Se a gente quebrar essa porra aí Vai dropar tudo o que a gente já gastou nele? Não A gente tem que fazer dois de cada, velho Tipo, desses que a gente usa mais, tá ligado? Porque, mano, não dá não, velho Um só de cada não dá, velho Não dá, não dá não Mas o problema é que a gente precisa desse núcleo aqui, olha Pra poder Núcleo brilhante pra poder Fundição Fundição de metal Nossa, precisa de coisa pra caralho, na real, pra fazer É Rapaziada, então é isso A gente volta em breve Depois que eu limpar todo esse meu inventário aqui Deus o livre Parab tar Nosso Deve 서